Os eleitores mineiros, que ainda não fizeram a biometria, terão um prazo gigante para retornar aos cartórios eleitorais. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, volta a existir o cadastramento biométrico, né? E ano que vem tem eleições municipais. Ano que vem! Já tô começando a falar agora. É, a reportagem tá aqui, pode balançar. Os cartórios eleitorais e as centrais de atendimento do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, em todo o estado, voltam a fazer o cadastramento biométrico dos eleitores. Em Governador Valadares, o chefe do cartório explica quais são os documentos exigidos para passar pelo processo de coleta biométrica. Ele faz um alerta que o prazo até as eleições municipais de 2024 é amplo. Por isso, as pessoas podem se planejar para comparecer ao Fórum Regional Eleitoral, na Avenida Minas Gerais, em Valadares. Até o mês de maio, o atendimento no cartório é normal. Então, quem quiser regularizar alguma coisa no título, né, independentemente de ser a coleta biométrica, vai ter até maio. E quem fez o título repetindo e não tem a coleta biométrica, ainda não tem data obrigatória. Não vai cancelar o título, não vai ocorrer nada. Este processo foi suspenso em 2022 devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus. Com o fim, é indispensável o comparecimento presencial ao cartório eleitoral. No entanto, a coleta pode ser adiantada por meio do site do TRE. Dá para adiantar de maneira online, mesmo para aquele que vai fazer o título eleitoral pela primeira vez, né. Nós temos o sistema título net, ele pode ser acessado pelo site do TSE ou do TRE. O eleitor que vai se cadastrar pela primeira vez, ele vai adiantar os dados lá no nosso sistema, vai cair aqui para a gente. E ele vai ter um prazo de 30 dias para comparecer ao cartório, para que nós possamos coletar a biometria dele. A partir desse mês, as zonas eleitorais do estado retomam o cadastramento biométrico nos 853 municípios mineiros. Se o eleitor não se lembra se fez a biometria, ele pode descobrir por meio do aplicativo de celular, o e-título. Nós temos um aplicativo que substitui o título em papel, chama-se e-título. Ele vai lá na loja de aplicativos e baixar o e-título e fornecer os dados. Se aparecer a foto da pessoa, é porque ela já fez a biometria, ela não precisa comparecer ao cartório. Está tudo ok com ela, está tudo regularizado. É, fazer o quanto antes, né. Já começamos a avisar agora, né. É.